Existe uma coisa que é o seguinte, o cachorro que vive em comportamento natural, que vive no mato com outros cães, sempre que ele vai fazer cocô, ele sai do grupo, ele sai de perto do grupo. Ele sai do grupo e vem fazer cocô aqui. Beleza? Se ele não tá seguro pra sair e vir até aqui, ele não vai lá. Ele não faz. Então, o que que é isso aí? Por que que ele não vai? Porque é o momento de maior predação. Já percebeu que o cachorro, não é só o de vocês, os meus também, o de todo mundo. Quando vai fazer cocô, o cachorro fica aqui. Tá tudo ok, vou fazer meu cocô aqui agora, beleza, tá tudo certo. Agora, se não tiver tudo ok, ele não vai fazer. E a rua é muito isso. A rua é nóis, né? Tá todo mundo junto na rua e tal. É rock pra ele. É, a rua é rock, é isso aí. Então, pra ele, se é um cachorro que tem medo, ele vai evitar fazer no lugar onde ele não tem o controle. Então, ele não faz nesse ambiente, que é um ambiente descontrolado, porque ele não tem confiança. É, a rua é um cachorro que tem medo. É, a rua é um cachorro que tem medo. É, a rua é um cachorro que tem medo. É, a rua é um cachorro que tem medo. O que é isso?